É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Ela vem no pau de perna aberta, ela vem de perna aberta no pau Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal, ai, ai, sensacional A periquita dela no meu pau, ai, ai, que legal Sensacional, ai, ai, que legal A periquita dela no meu pau, ai, ai, que legal Ai, ai, que legal, ai, que legal, ai, ai, sensacional A periquita dela no meu pau Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Não paga, que assim ó, esse é o DJ Miller, o chefe da putaria Ela vem no pau de perna aberta, ela vem de perna aberta no pau Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal, ai, ai, sensacional A periquita dela no meu pau, ai, ai, que legal, sensacional Ai, ai, que legal, a periquita dela no meu pau, ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional, a periquita dela no meu pau Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir Ei, ei, ô, você aí, avisa pra aspirar e aquela vai descer e subir DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Não paga, que assim ó, esse é o DJ Miller, o chefe da putaria É o chefe da putaria, né porra, é ele mesmo, DJ Miller